O 5, não, você leu o 3, né? Eu leio o 4. Ah, tá. Você leu 1 Tessalonicenses 4. Isso, do 16 ao 18. Do 16 ao 18. Agora lê 1 Tessalonicenses 5, 18. Deixa eu ler o 16, 17 e 18, que é pequeno. Tá. Estejam sempre alegres. Orem sempre. 16, 17, 18. E sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus crê de vocês, por estarem unidos a Cristo Jesus. Unidos a Cristo Jesus, porque Jesus morreu naquela cruz por nós. Então nós estamos unidos com Ele. E Deus espera isso de nós. É o mínimo, gente. Agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso, aqui fala, ó, no 5, 18. Só o 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo para convosco. Aí você quis ler o 16 e o 17. Regozijai-vos sempre. Regozijai-vos sempre. 18, 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo para convosco. Essa é a vontade de Deus em todas as ocasiões. Essa é a vontade de Deus. Independente da ocasião, independente, tem que dar graça e da circunstância. E é diferente para mim, é diferente para você, cada um tem sua ocasião, cada um tem sua situação. Dai graça. Dai graça. Dai graça. Porque nossa esperança não está nessa ocasião, não está nessa situação. Nossa esperança está naquele anterior, no que a Povir, que é o dia, lembra das noivas ataviadas? Que duas foram buscar a vela na hora que ia casar, perdeu a vez, que elas ficavam esperando. Mas elas não levou óleo o suficiente para manter a vela acesa. Me dá aí um pouco da sua, para falar para as outras noivas. Não, não vou dar, porque eu vou ficar sem. Não é que eu sou ruim. É porque eu preparei. Eu me preparei. Isso. Aí vai ser o dia do choro. Você se preparou, meu filho? Não. Então chora. É. Então chora. Enquanto você sair para se preparar, vai ser tarde. Aqui no Regozijar, você fala, a alegria é o fruto do espírito. Regozijar-se é um dever do crente. No 17, quando fala sem cessar. Isso não significa que os crentes devem estar em um estado constante de oração, mas que em toda circunstância e disposição pessoal, os cristãos devem orar. E é o que nós estamos fazendo. Você entendeu? No 18, em tudo dai graças. Ninguém deseja o sofrimento, nem as dificuldades. Mas a prescrição é dar graças em toda situação que se enfrente. Que tudo que... Igual ontem. Ah, ele deu pico de febre. Louvado seja o Senhor. Mas ele piscou também. É. Ah, aconteceu isso e isso e isso. Mas teve o lado bom também. Ah, nesse dia só teve notícia ruim. Deus está no controle. Louvado seja o Senhor. E quando eu comecei, que eu mudei, que veio de dentro pra fora, eu comecei a sentir paz. Eu fico triste. Me abala, igual a gente conversou ontem. Mas mesmo assim eu fico em paz. Porque eu sei que Deus está no controle. E não é porque eu estou mandando, não. É porque tem muita oração. É muita gente clamando. E Deus não desampara o Filho Teu. Ele conhece os nossos corações. Ele sabe quando a oração é verdadeira. E ele tem um plano. E esse plano já foi determinado. Não pode ser frustrado. Não pode ser frustrado. Mas nós clamamos. Nós clamamos. É igual ontem. Ontem o Salmo estava falando. Apressa-te, Senhor. Apressa-te. Não é que... Ah, anda logo. A gente pediu por misericórdia e suplicamos pra ele apressar. Clamou. Clamamos. Não estou falando que foi, mas pode ter sido. A gente orou aqui, a gente clamou. Você sentiu um fervor. Você falou que ia ser coisa boa. Tez Helena me mandou mensagem falando do sonho dela. E a gente falou, apressa-te, Senhor. Foi o primeiro dia que ele piscou. Que eles viram. Que o médico estava lá na frente, fazendo os próprios corpos. Na hora. Não foi por acaso. E pode ter sido na mesma hora que a gente orou. Pode. A gente não se atenta a isso. Não, mas é isso. A gente pode clamar sim. Assim como Davi fez. E pedir pra ele. E nós entendemos. Nós estamos aprendendo a lição. Segundo Tessalonicenses 3,16. Saudações, né? O título. Que o Senhor da paz dê a vocês a paz. Sempre e de todas as maneiras. E que o Senhor esteja com todos vocês. Aqui fala. Ora, o Senhor da paz. Ele mesmo vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. A paz, né? Despedida. Paz e graça. Paulo dá uma benção final e reivindica para si a autoria da carta. Como assim é que eu assino? O Senhor seja com todos vós. É como se ele estivesse despedindo, né? Tipo, é falando. Fica com Deus. Olá. Se você for em Tessalonicenses. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Saudação. Aí você vai por dois. No primeiro capítulo? É. Você vai por dois. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, estejam com vocês. É assim que assino todas as minhas cartas. É assim que escrevo. Em do 16, que o Senhor da paz dê a vocês a paz. É. O Senhor da paz é Deus. Ele é o Senhor da paz. Nos dê a paz dele. Na Bíblia fala. Eu vos dou a paz. Eu vos deixo a minha paz. Não olheis os vossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dar, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Acho que é assim. Eu não lembro. Então. Mas é o Senhor da paz nos dar a paz. O Senhor da paz tá me dando a paz. Que é a pergunta, né? Quem é que pode te dar a paz? Ser só ansioso. Eu vi um vídeo esse dia no Instagram. Não sei quem foi ele. Um doutor. Ou aquele fisioterapeuta. Que o cérebro da pessoa tá assim muito rápido. Eu vou comprar bombom. Mas será que eu vou comprar bombom? E será que fulano com bombom? Eu vou comprar um tênis. Mas será que eu vou usar o tênis? Eu vou comprar um tênis. Mas se eu cobrando, eu vou sujar. Então, quem é que vai trazer paz pra uma pessoa assim? Paz pra uma pessoa que tá com depressão? Paz pra uma pessoa que tá com angústia? Paz pra um casamento contubado? Só Deus. Isso. Que o Senhor da paz dê a vocês a paz. É difícil quem não entenda a palavra de Deus entender um negócio desse aqui. Fica pensando em Dilma. Mas não é Dilma. É porque a gente confia. Não é no homem. Não. Não é no dinheiro. É em Deus. É em Deus. Esse Deus traz a paz. E depois que eu literalmente confiei e entreguei pra Ele, eu tô outra pessoa. Eu tô com... É claro que assim, é aquele negócio, né? Eu não sei se Deus vai me provar pra ver se eu tô mesmo. Um exemplo. Hoje, não teve mais nenhum medo. Me mexeu. Deu febre de novo, não sei o quê. Piorou. Se eu vou continuar com essa paz dentro de mim. Eu clamo ao Senhor pra que sim. Porque eu quero firmar nele. A minha fé, os meus desejos têm que estar firmados no Senhor. Independente das circunstâncias. Só que quando eles falam assim, ah, é... Os filhos de Deus tem mente, ah, Deus não vai ter... Só tem vida boa. Não, a gente não tem só vida boa. A gente tá passando por uma tribulação. Mas, segurando na mão de Deus. E daqui pra frente, tá sendo só vitórias. Tá sendo maravilhas. Tá sendo só bênçãos. Você lembrou que quando eu era criança também, da D.A.T.G.S. Acontecia uma coisa na escola, como uma vez eles queriam trocar. Eu pra sala número dois. Sei que a gente era da sala número um. Os mais inteligentes eram da aula. É, eu tava lá. Você era do inteligente. Era, mas eu só colava e eu não conseguia concentrar. E eles queriam me trocar. Eu cheguei chorando e vim falar com quem? Com o pai. O pai aqui da terra. A gente tava gritando. O situação era de cima. A gente conversava com ele lá em cima e aqui embaixo. E conversando com ele. Chorando. Falando que você não queria ir pra sala dois. É, eu não queria deixar meus coleguinhas. Ah, não era nem porque era inteligente, não. Eles queriam me trocar de sala. Eu já tava habituado. Lá pro julho, agosto. Me trocar de sala. Você não queria novas pessoas. É, porque a sala era fedida, os meninos eram mais fedidos e tal. E aí você fala pro seu pai por quê? Porque a gente procura alguém pra deitar na cola, alguém pra trazer a paz. E você vai atrás do seu pai. Isso. Igual a gente tem que ir atrás do nosso pai. E aí a cena que me vem, quando você vai pro hospital, você não tá indo, não é comigo. Você tá indo de mãos dadas com Deus. E a paz tá nisso. Tá nisso. Ele vai com nós dois. E que seu pai saia e consiga Deus abrir aqueles olhos. Não é fisicamente. É do coração. Spiritualmente. Isso. Para que ele também sinta essa paz. Porque a paz não tá ali vindo de terror. Não tá em videogame. Não tá em matar. Não tá em mulheres, em dinheiro. Não tá. Eu já falei isso naquela igreja de pesteira naquela vez. Mas não é eu. Não quer saber de eu. Vou falar a palavra eu. Mas eu falei. Eu sentava ali naquele último banco. Aquela vez. Não é o voleibol. Não é os esportes. Não é a crossfit. Não é a musculação. Transforma a trouxa que vai me trazer a paz. A gente pode encher a nossa vida de coisas. Para tirar o pensamento de coisas ruins. Que nós só vamos ficar mais acelerados. Quantas pessoas já falaram que queriam um iPhone. Que minha vida vai mudar com iPhone. Minha vida é o iPhone. Aí chegou o iPhone. Passou 24 horas. Ele não tá nem mais com o iPhone. Porque não preenche. Não. Hoje em dia. Eu vou ser feliz quando eu tiver a casa. Pum. Conquisto a casa. Agora eu preciso de um carro. Pum. Conquisto o carro. Mas agora eu tenho que ser bem sucedido no emprego. Pum. Tá bem. Não. Então agora eu tenho que ter uma família. Pum. Tenha a família. Marido e filhos. Mas ainda falta coisa. Tem tudo. Vai conquistando tudo.